e tal meus amigos vamos dar início aqui a abertura do nosso pacote aqui do drone que eu comprei na wish durou 45 dias pra chegar na minha cidade né vindo vamos abrir aqui o pacote pra ver como que chegou esse pacote aqui aqui vem uma linha né estojozinho aqui ó certo agora vamos abrir ele tem um zíper aqui estojozinho pra guardar olha aqui aqui tem um manualzinho instruções de uso né bem legal agora aqui tem as pecinhas dele pra montar uma chave de fenda um cabinho usb pra fazer o carregamento da bateria aqui vem tudo aqui ó aqui vem o controlezinho aqui você coloca o celular caixa de celular aqui nesse controlezinho aqui e faz o controle do aparelho aqui depois eu vou testar ele e mostrar pra vocês tá aqui ó e aqui está nitrano zinho aqui vem dobrados desmonta aqui ó ele é assim ele é assim uma câmera pra filmar e ele é dessa forma aqui ele voa controlado por esse controlinho aqui esse controlinho aqui ó depois eu vou testar ele pra gente ver como vai ficar como vai ser as imagens de filmagem de fotografia né então isso aqui é o drone ele vem com uma bateria recarregável e recarrega através do usb isso aqui é o drone camerezinha aqui ó 360 graus e é isso minha gente esse foi o nosso vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado né se você gostou por favor deixa um like aí compartilha os vídeos nas redes sociais e com os amigos e vou deixando com vocês aqui um grande abraço que deus abençoe grandemente cada um de vocês tchau até os nossos próximos vídeos e esse aqui foi o nosso drone comprei na wish bem legal bem simplesinho mas deve ser bem legalzinho esse aqui aqui tem os acessórios dentro aqui ó vou fazer o carregamento o cabinho usb um cabinho usb para fazer o carregamento da bateria as acessórios de proteção das hélices mais uma hélice reserva aqui ó mais uma hélice reserva para quebrar elas e mais reserva para repor e mais uma chavinha de fenda esse foi o nosso vídeo de hoje se você gostou por favor deixa um like compartilhe nas redes sociais e com os amigos e eu deixando com vocês aqui um grande abraço tchau até os nossos próximos vídeos esse foi o nosso drone comprado na wish tchau pessoal até os nossos próximos vídeos fiquem todos conosco um bom deus tchau